Veja a treta pesada durante partida de Vasco e Atlético. Bora lá então começar a ver como tudo isso começou após soco e porradaria. Se liga aí, ó. Se liga aí. 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 achando a história da instituição do Vasco, então fica aqui meu repúgio, um cara totalmente despreparado para poder estar dentro do futebol e eu deixei de ir ali dar entrevista justamente para tentar mesmo que pouco ali, por não ser a minha área de luta, defender os meus companheiros durante a confusão. Então, foi ali no final do jogo, empurra normal ali na finalização do jogo, só que ele armou o punho para a gente, não existe uma segurança profissional do tamanho do cara daquele que iria armar punho para jogador, entendeu? Querendo ou não, o cara deve fazer curso de briga, fazer qualquer esse tipo de coisa, infelizmente a gente não é profissional nisso, se ele quiser brigar, ele tem que pegar alguém que seja segurança e brigar com ele. Então, mas é isso, creio que a nossa revolta foi por conta que ele acabou armando ali e querendo sair na montagem. Berrete, queria que você falasse do jogo, do teu gol, mas queria que você falasse também desse fim de jogo quente. Queria que se você pudesse explicar para a gente, se você entendeu o que aconteceu aí nesse começo de confusão. Eu não sei o que aconteceu, não me gostou para nada. Nós temos que comemorar, ganhamos um jogo muito importante e fazer o que fizemos, não me gostou para nada. Temos que ser mais inteligentes. O Clube de Regatas Vasco da Gama e a Vasco SAF pedem desculpas ali ao Atlético Paranaense por eventuais excessos que podem ter acontecido, que aconteceram. O Vasco já conversou aqui no pós-jogo com o Paulo Atuori, enquanto representante do Clube Atlético Paranaense. E a gente se desculpa também a toda a torcida, através da figura do presidente Mário César Petralha. E, eventualmente, a gente vai tomar as medidas administrativas.